Alô a você, alô galera bombado do canal do Especialista. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar o like nesse vídeo, que é muito importante. E a gente tá sorteando a Bombox 3 pra vocês gratuitamente. Basta se inscrever, compartilhar, deixar seu comentário com 50 mil inscritos, tá? Todo mundo pergunta pro Especialista. Especialista, tem como usar o microfone na Bombox, na LG, na Tript? Na Go3 Play? Hoje o Especialista vai tirar essa dúvida de vocês, né? Temos aqui o microfone sem fio da JBL. Como que a gente vai fazer essa técnica? Vamos tentar fazer e mostrar pra vocês que, ver se funciona. A gente vai usar esse adaptador aqui, que é a entrada P10 pra P2. A entrada da JBL, quanto Bombox 3, quanto LG, Tript e GoPlay 3, tem a entrada P2, ele auxiliar. O que a gente vai fazer? Vai conectar esse adaptador na caixa e conectar essa base aqui. Essa base aqui. Vai ficar assim a conexão, né? E vamos ligar aqui, que esse microfone, essa basezinha aqui, alto alumínio de 6 horas, tá? E vem dois microfones sem fio. Será que vai dar certo? Já deixa no comentário aqui, né? Comenta bastante aí pra gente fazer esse teste pra vocês aqui. Então vamos lá. Essa aqui é a caixa LG. O que que vai acontecer? Entrada auxiliar. Conectamos aqui, né? Primeiro, a gente vai pegar e vamos testar o som dessas caixas, né? A qualidade do som também pra vocês. Essa, vamos começar pela LG. Que é uma caixa com 120 watts RMS, com autonomia de bateria de 24 horas. No máximo, ela gera 7 horas de autonomia. Então, a bateria da LG é muito boa, tá? É... Ela tem essa iluminação também aqui, ó. Que ela ilumia... Ilumia, cara. Ele também pegou pesado. Faz a iluminação incrível, tá? E uma caixa bastante boa. A prova d'água. Tem vídeo no canal testando ela na água. E ela sobressaiu muito bem, tá? Então agora a gente vai conectar aqui. Só um minutinho pra eu achar aqui a LG. Então toma aqui. A gente tá conectado. Vamos lá, especialista. Vamos nessa. Vamos nessa que hoje... O vídeo é incrível, hein? Então segura no vídeo aí. Pra eu mostrar pra vocês essa conexão. Então toma aí. O som da LG. Ixi, mané do pai! Esse som será que é da LG, cara? Você é doido, velho? O som tá muito rolou, hein? Uma hora depois... Agora vai, hein? Agora vai! Agora vai! Essa é a LG X-Boom. Essa é a LG X-Boom. Agora a gente vai testar a Trivd pra vocês. Vamos testar aqui no som e solta o som de vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora a gente vai testar a Go Play 3, tá? Go 3 Play, então toma o som dela aí, essa caixa também é incrível, tá galera? A Go 3 Play, no site da JBL, tá? 160 watts RMS e autonomia de 8 horas, uma caixa mais moderna, tá? Agora a gente vai testar qual caixa o microfone fica melhor e ver se funciona, vem com especialista. Então vamos lá, vamos começar pela LG. Conectou aqui? Conectou aqui? E aí, e aí, olha só, cara! Ih, por favor, hein? E aí, 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 galera! Funciona, mas não 100%, tá? Fica muito baixo, ó! Ei, som, tem que forçar aqui pra sair o som aqui. Então não vai ficar tão bom, tá? Funcional funciona, mas não fica legal, tá? Ei, ei, e aí, som, teste, oi! Vamos testar na Filmit agora? funcionou também oi wi-fi oi oi não ficou legal também Próxima caixa Gol 3 play Voltamos Funcionou Oi, 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 oi Funcionou, mas bem baixo O microfone Ei, ei, ei Tem que forçar muito a voz Pra sair o som Então galera, não aprovar Essa conexão aqui Dessa forma aqui Funcionou perfeitamente Funcionou, mas a qualidade do áudio não sai na caixa Tá Quem quer ver Quem quer ver Na bomb box 3 Quero que você comente aqui embaixo Muito pra mim fazer com a bomb box 3 A tripte funcionou mais ou menos Na xboom Mais ou menos e na goplay 3 Também mais ou menos Vamos tentar também Pegar manual Com cabo Vamos testar Esse microfone aqui também Pra ver se vai dar certo Uma brisa aqui da JBL também Vamos ver no cabo Ver se dá legal O que a gente vai fazer É pegar Esse adaptador Vamos colocar aqui Encaixar aqui E vamos colocar aqui Um cabra Ele fica melhor A qualidade Ei, ei, ei Rapaz Ficou melhor Ficou melhor Ficou melhor O que você achou Bem melhor Um pouquinho melhor Existe um pouquinho melhor? Ei Ficou um pouquinho melhor Ficou melhor um pouco E Melhor do que o sem fim Tá? A gente vai tentar testar Na tripte Então vamos lá Ei, 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 ei Ei, 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 ei Sol, teste Oi, oi Ei, ei, ei Tá vendo? Ela tá funcionando aqui Ei, ei, ó Funcionando Mas não ficou também Tão bom A LG ficou até melhor, né? Pô, Murilo Oi, oi, oi A gente vai testar na Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Sol Ficou bom, Guilherme Melhor Oi, oi Oi, Sol Galera A única taxa que ficou boa Com o cabo aqui Foi na LG, né? É LG Com o tempo Algo, tá? Ei, ei, Sol Ó, 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 ó Olha só Oi Oi, 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 oi Ó, meu patrão Alô, você Alô, galera Estamos aqui na Impacto Pra te oferecer O melhor produto possível Lembre-se Segue Impacto Eletrônico Tá? Segue Impacto Eletrônico Nós temos um site também Loja Aqui na descrição do vídeo Tá? Que é top Tá? Oi Gostei, hein? Gostou, Bruno? Top Então, galera Então, tá testado aqui Então, a caixa no cabo Ficou melhor A LG A tribo não ficou tão boa E nem a GoPay 3, tá? A gente vai fazer Da Bombox 3 Então, eu preciso De vários comentários Aqui embaixo Comenta muito Curte o vídeo Compartilha Pra gente fazer Da Bombox 3 Pra ver se vai ficar legal Na Bombox 3 Então, não desce Se inscrever no canal Ativar o sininho De notificação Deixar o like Nesse vídeo Que é muito importante Lembre-se disso E vem com o especialista Pro próximo vídeo, hein? Bora! E vem com o especialista